Oi, muito obrigado por abrir esse vídeo, você está no canal Barban Tech, eu sou o Barban e hoje eu estou trazendo um mod de primeira pessoa para a GTA San Jose Android é um mod diferente do que você já viu por aí, ele tem a câmera fixa, ou seja, conforme você vira o volante a câmera acompanha, não é aquele que fica a câmera parada e só o volante vai e eu estou postando um vídeo todo sábado, domingo, às lombro da manhã para ficar por dentro de tudo isso está esperando o que, companheiro? Se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e no vídeo passado eu postei o FTS 2020, caso você queira ver, está na última tela do vídeo, na tela final esse FTS está atualizado, está atualizado até a data daquele vídeo, tem inclusive seleção feminina então, sem mais delongas, vamos ao vídeo Bom pessoal, estamos aqui, dando um rolê pelo GTA San Andreas eu vou trazer aqui mais um mod para vocês no vídeo passado, eu trouxe um mod menu para o GTA original sem ser o modificado Lite, caso você queira ver, está no card aí, beleza? e eu trouxe agora o mod de primeira pessoa para vocês esse mod, ele não funciona você andando na rua, tá? mas funciona com quase todos os veículos, para não dizer todos eu até achei um que funciona você andando assim mas fica muito esquisito, é como se você estivesse andando, sabe? com aquela câmera que você só vê o capô do carro, por exemplo é a mesma coisa, tá? eu vou tentar exemplificar aqui para vocês como eu estou no GTA normal aqui, beleza? no GTA San Andreas Lite, mas eu vou pegar um carro aqui no mod menu, só para facilitar aqui para a gente vamos pegar esse aqui mesmo e vamos entrar aqui no carro o que eu queria dizer para vocês é que é como se você estivesse olhando assim, ó dos mods que eu achei, só que andando a pé tá? igual você faz no carro para acionar esse mod menu a gente dá dois toques no desenho da câmera e dá para você ir ajustando a posição da câmera de acordo com o que você quer é meio bugado assim mas é legal olha só, tem a câmera fixa e você pode ir dando um rolê pelo carro achei muito legal eita, bati existe alguns mods menu que funcionam isso daqui inclusive esse mod menu que eu estou utilizando eu não sei se tem tá? mas ó eu estou aqui andando com o carro já em primeira pessoa funciona com o moto acho que barco e helicóptero também funciona não tenho certeza disso mas moto funciona certeza que moto funciona que eu já testei vamos então encostar aqui em algum canto só para a gente usar o mod menu você pode ver que a gente vê todo o capô do carro e tudo mais é câmera fixa mesmo não é a mesma coisa que o mod de PC mas já dá para brincar já dá para brincar vamos sair aqui do carro e agora vamos tentar spawnar uma moto aqui bom pessoal, eu tive que dar um restart aqui no jogo porque eu tive que atender o telefone e tudo mais eu perdi o fio da meada então resolvi gravar de novo mas vamos acionar aqui o mod pronto olha só também funciona com moto né? eu gosto muito dessa moto parece a Highland Aviso do jogo né? mas para vocês verem que funciona agora vamos dar um pulo aqui na praia de Santa Maria o legal que é essa câmera essa câmera você vê os braços e os braços acompanha a câmera não é aquela coisa fixa, entende? vamos ver aqui para a gente ver o barco se funciona é claro que até acostumar dirigindo essa câmera é um pouco complicado, né? e por falar nisso eu trouxe uma gameplay de GTA Sanchez PC há um dos tempos atrás caso você queira ver eu trouxe com um monte de primeira pessoa está aí no card na descrição do vídeo também, beleza? vamos dar um rolê pela praia de Santa Maria vamos fazer corredor aqui em primeira pessoa vamos fazer corredor em primeira pessoa pronto chegamos aqui vamos na ponta aqui do da praia beleza vamos sair da moto agora vamos acionar o mod menu deixa eu ir, ó mais um pouquinho mais pra cá aqui, ó beleza aciona o mod eita ele não aciona o mod menu quando está na água eu não sabia disso então tá vamos ficar aqui e podemos acionar o mod menu agora escolher veículos ou a moto embaixo da água vamos ver o vamos ver qual barco vamos ver esse daqui esse hovercraft acho que é isso não, é bot sabe no bot? bom, beleza ae até que enfim agora vamos dar uma brecadinha aqui e vamos acionar o mod agora vamos configurar aqui a câmera né é pra baixo pra baixo pra baixo e pra frente é galera funciona mas fica meio bugado, ó eu não sei se é porque é muito baixo também o o o volante desse barco mas funciona também legal agora vamos fazer um teste final aqui vamos fazer um teste final e vamos spawnar um helicóptero agora helicóptero é melhor por conta que dá pra gente subir aqui o helicóptero gosto mais desse aqui bom vamos entrar no helicóptero agora vamos acionar o mod ó também funciona galera vamos ajustar as posições da câmera aqui é na verdade funciona mas não dá pra ver a mão dele galera não dá pra ver funcionar funciona mas não dá pra ver mas foi esse o mod de primeira pessoa para GTA Sandras de Android bom pessoal esse foi o vídeo de hoje caso você queira que eu traga mais mods de GTA não esqueça de deixar o seu like camarada aqui debaixo do vídeo obrigado por sua visualização e até a próxima fui